Bem, então hoje estamos recebendo o nosso querido Leandro Costa Gomes. Leandro é meu filhão acadêmico, foi meu primeiro orientando de mestrado lá na Universidade Estadual da Paraíba, no programa de ensino de ciências e matemática. Então é uma alegria enorme recebê-lo, vai compartilhar comigo, conosco, né, essa trajetória que ele está seguindo agora, a experiência dele na área. E aí eu vou pedir que o Leandro faça uma apresentação mais formal de onde ele está, desse percurso formativo, porque o vídeo vai ficar no YouTube para que as pessoas possam conhecê-lo nesses aspectos formais também. Então, muito obrigada, Leandro, por aceitar fazer essa conversa com a gente. Não, eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, você sabe o carinho que eu tenho não só por você, mas pelo grupo todo, né? Já tem um tempinho que a gente conversa, né, desde 2011, que eu conheço a Thaís, já são 10 anos aí de amizade acadêmica que se transformou numa amizade também pessoal. Bom, eu sou formado em licenciatura em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, lá no Campus Recife, né, o Campus Sede, o Campus Recife, e desde a graduação eu enveredei muito pela área da educação, né, o meu TCC de graduação foi falando da mudança curricular da Física do Ensino Médio, trazendo a Física para o Ensino Fundamental 2, né, que a gente chama de Fundo de 2 aqui no grupo, e trilhei essa área, né, e aí a minha intenção sempre no meu percurso formativo foi cercar essa licenciatura em Física de diversos olhares. Então, a especialização foi em Metodologia do Ensino de Física, depois eu fiz o mestrado em História e Filosofia da Ciência, na UEPB, como o Thaís bem falou aí, e agora estou na Universidade Federal Rural de Pernambuco, também no Campus Sede e Campus Recife, né, fazendo o doutorado em Ensino das Ciências, e a minha pesquisa atualmente versa sobre História e Filosofia da Ciência unida à experimentação aberta, né, experimentação não guiada ou experimentação sem roteiro, depende aí de como você pega o teórico. Então, a ideia seria fazer essa amálgama dessas coisas e ver o que é que sai em relação à formação dos conceitos de ciência e do fazer científico. Eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, para quem não conhece aqui Alagoas, Arapiraca é a segunda cidade de Alagoas, só perde para a capital Maceió em importância econômica e também em número de habitantes. A Grande Arapiraca é composta por 17 municípios, se não me falha a memória, e abarca cerca de 550 mil habitantes. Então, o Instituto Federal aqui tem 10 anos de vida, vai fazer 11 agora, no finalzinho de agosto, dia 31 de agosto a gente completa 11 anos, e eu estou aqui desde o início, sou fundador aqui do campus, e venho desenvolvendo exatamente, o meu laboratório é a minha sala de aula, né, então todas as coisas que eu penso, converso, vejo, as práticas de outros professores, e que são exitosas, eu tento reproduzir aqui, ver se a gente consegue os mesmos resultados, e aí vou fazendo as adaptações também, com a história e filosofia da ciência, com caminhos epistemológicos, no ensino médio. Então, a proposta aqui que me foi lançada, né, é para falar um pouquinho hoje do Thomas Kuhn, então vou botar aqui a apresentação. Bom, então a ideia, né, inicialmente tinha um outro título, aí deixa eu já justificar por que eu mudei, né, a proposta era falar da obra Atenção é Essencial, porque nós conhecemos, talvez até bem demais, né, para quem trabalha com história e filosofia da ciência, a obra da estrutura das revoluções científicas. E aí a gente fica muito preso a essa obra da estrutura e esquece o que Kuhn fez posteriormente, né. E aí, quando foi lançada a proposta para que eu falasse um pouquinho da obra Atenção é Essencial, eu me lembrei que o Kuhn também tem uma outra obra, que é Posterior à Atenção Essencial, que se chama O Caminho Desde a Estrutura. Então ele faz um, talvez seja a última grande obra do Thomas Kuhn, em que ele faz um resgate, desde a publicação da estrutura das revoluções científicas, até o momento em que ele lança essa obra dele, ele faz um resgate dos principais artigos que ele publicou, respondendo às críticas que ele recebeu, o que ele também fez na Atenção Essencial, só que ele vai aprofundar um pouquinho alguns temas. Então eu resolvi unir as duas coisas. E aí eu estou chamando esse momento, brincando com a palavra estrutura, das reconstruções estruturais de Kuhn, ressignificando paradigmas. Então estou brincando aí com a palavra estrutura, brincando com a palavra paradigmas, que a gente vai falar por demais hoje. São talvez as duas palavras que mais apareçam nas obras de Kuhn e que mais trouxeram problemas para ele ao longo do tempo. Então, falando rapidamente, eu não vou ler os slides não, viu, gente? É só aqui para a gente basilar a conversa. O Thomas Kuhn é americano, ele tem uma formação em física teórica, ele tem, o doutorado dele é em física teórica, o início dos estudos dele são todos em física teórica, mas posteriormente ele vai se interessar exatamente pela parte da história e da filosofia da ciência. Principalmente porque o Kuhn olhava para a filosofia da ciência e da história da ciência naquela época, né? E ele, na década de 50, 60, e ele se incomodava muito com a questão positivista, com a descrição filosófica e histórica da ciência de um objetivismo insano e do significado de neutralidade, de dizer que a ciência vai produzir conhecimento independente de qualquer contingência externa a ela. E aí ele vai exatamente na contramão disso e dizer que não, não é assim. A ciência é uma instância de produção do conhecimento humana e como instância de produção humana, ela tem um viés ideológico, político, é influenciado pela cultura, pela época, pela situação econômica, pelas demandas sociais, e ele vai trazer tudo isso para a sua obra, a estrutura das revoluções científicas. E é aí onde começam os problemas do Thomas Kuhn, né? Quando ele rompe com essa visão mais neutra, mais objetiva da ciência, mais positivista, ele vai ser chamado de relativista. Aí estou dando só um gostinho aqui, um pouquinho de spoiler do que a gente vai ver mais para frente. Então, na essência, com um meio que abandona os estudos da física teórica a partir de um tempo e se dedica à história e filosofia da ciência, analisando alguns episódios da história da física. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é o seguinte, eu dividi essa apresentação em três momentos. Uma primeira, que é para falar um pouquinho, situar a gente no que é a estrutura das revoluções científicas, depois apresentar as críticas e como Kuhn respondeu a essas críticas, os dois primeiros momentos. E o terceiro momento, trazer um pouquinho da prática que eu venho feito desde 2013 até agora, unindo história e filosofia da ciência ao ensino de física. E eu vou trazer duas atividades aqui que nós fizemos e discutir e conversar com vocês sobre os resultados que foram alcançados. Então, a primeira coisa que o Kuhn vai trazer para a gente é uma ideia de pré-ciência. Mas pré-ciência aqui não quer dizer uma ciência pré-histórica, uma ciência antiga, não é isso. É algo que antecede aquilo que nós chamamos hoje de ciência. E aqui a gente também não está tratando de data, mas está tratando de conceito. O Kuhn vai dizer assim, antes dessa ciência formal que nós conhecemos hoje, nós não tínhamos, de fato, um corpo teórico, forte e alicerçado, que desse conta de estruturar os conhecimentos que poderiam vir. Também não havia um grande consenso acerca do que eram os conceitos científicos e como eles deveriam ser trabalhados, não só na questão da linguagem usada, da transmissão desse conhecimento, da construção desse conhecimento, mas também porque os grupos, vamos dizer assim, os grupos de pensadores trabalhavam basicamente isolados. A gente não tinha internet, não tinha essa velocidade, mesmo correios, não tinha essa velocidade de troca de informações. Então, era muito mais grupo, uma produção pontual do que uma produção de fato em rede. E aí, o Kuhn vai dizer que, por conta disso, você não tinha também paradigmas, que seriam para a gente parâmetros suficientes para dizer assim, olha, isso é válido e isso não é válido, no sentido de uma ciência mais globalizada. Então, você tinha dentro daquele grupo o que era válido e o que não era válido, dentro do outro grupo, o que não era válido para um poderia ser válido, para outro, e aí você não tinha uma estrutura paradigmática que pudesse fazer com que a ciência progredisse de forma mais organizada. Essa estrutura toda que não tem um alicerce firme, o Kuhn vai chamar de pré-ciência. Então, a partir daí, o Kuhn estabelece o que é paradigma. Paradigma para ele vai ser exatamente aquilo que nós tomamos, estou falando dentro da ciência, que nós tomamos como base para dizer o que é válido, o que não é válido, o que vai dar para a gente também a forma como os problemas devem ser solucionados. Eles devem ser solucionados obedecendo a tais paradigmas. Esses paradigmas podem ser metodológicos, podem ser paradigmas conceituais, mas o que interessa é que você tem que trabalhar dentro desses limites paradigmáticos. Esse conceito de paradigma, nós vamos ver mais para frente, ele traz alguns problemas para Kuhn, não em si pela construção da ideia, mas pela forma que ele usa a palavra paradigma. Há quem diga, eu nunca fiz essa análise profunda, mas há quem diga que o Kuhn aparece na obra Estrutura das Revoluções Científicas, a palavra paradigma aparece com mais de 40 significados diferentes, usada de mais de 40 formas diferentes. Isso é uma crítica extremamente forte que o Kuhn recebe em sua obra. Então, acho que a gente pode, eu gosto muito dessa comparação, acho que o paradigma são as margens do rio. Então, você pode fluir ali dentro dessas margens com a correnteza que você quiser, mas você não pode nem passar além da margem direita, nem passar além da margem esquerda. Você pode saltar de uma altura, formar cachoeiras, você pode formar corredeiras, podem aparecer pedras, você pode contorná-las, são os problemas que vão aparecer, mas você não pode romper com essas margens. Então, as margens são os paradigmas nos quais para com a ciência, a ciência ou setores científicos podem ser desenvolvidos. E aí entra naquela fase que a gente mais conhece do Kuhn. O Kuhn vai dizer que a ciência tem uma fase de calmaria, e eu vou sempre recorrer exatamente a essa figuração, a essa figura do rio e das margens. Então, você tem momentos ali do rio em que a correnteza está bem fraquinha, quase você não percebe a correnteza. Para Kuhn, esses momentos são os momentos em que a ciência está se desenvolvendo dentro de um certo consenso, em que todo mundo mais ou menos concorda com os paradigmas que estão sendo utilizados, esses paradigmas dão conta para que os problemas que aparecem sejam resolvidos, para que os fenômenos sejam explicados, e aí Kuhn vai chamar esse momento de calmaria de ciência normal. Então, ciência normal é esse momento em que você tem, basicamente, a comunidade científica toda de acordo com as coisas que estão sendo trabalhadas e dentro dos parâmetros que estão sendo utilizados. No entanto, o Kuhn, ao analisar a história da física, ele vai se debruçar mais detalhadamente em cima da história da física, ele percebe que em alguns momentos históricos essa ciência normal é rompida. Vai aparecer um fenômeno novo, algo que foge a explicação do arcabouço teórico que está sendo utilizado, e esse novo fenômeno que abala a estrutura dessa ciência normal gera para Kuhn o que ele chama de crise. Então, durante a história da física, para ele, em alguns momentos, algumas anomalias aparecem e essas anomalias vão gerar crises. Crises porque os paradigmas vigentes, as teorias que estão valendo à época, não dão conta de explicar esse fenômeno ou de resolver o problema que está sendo posto. E aí, o Kuhn vai dizer que só há duas possibilidades para ele na obra estrutura das revoluções científicas. Numa situação dessa de anomalia e crise, só há duas possibilidades. Ou a comunidade científica vai adotar hipóteses que ele chamou de hipóteses ad hoc, que seriam hipóteses, vamos dizer assim, forçadas para que a teoria vigente, os paradigmas vigentes, consigam abraçar essa anomalia e explicá-la. Mas essas hipóteses vão ter bases científicas, bases teóricas forçadas, como eu disse, não são bases rígidas dentro da teoria vigente. Ou, então, os cientistas, os pensadores da época, assumem que aquilo foge, de fato, aos paradigmas, foge à estrutura teórica que está sendo trabalhada, e aí vão atrás de novos paradigmas, de uma nova estrutura teórica que dê conta de explicar não só aquilo que já se tinha, mas também esse novo fenômeno, essa anomalia, esse novo problema que está sendo posto. E aí o Kuhn vai dizer que, nesse momento, a segunda hipótese, surge o que ele chama de ciência extraordinária. E aí essa palavra extraordinária para Kuhn é no sentido mesmo que a palavra está construída, é fora da ordem, extraordinária, é fora da ordem, é acima de qualquer ordem que estava estabelecida. O Kuhn também vai dizer que, nesse momento, se a opção da comunidade científica é construir novos paradigmas, construir uma nova teoria, o Kuhn vai dizer que, nesse momento, há um florescer conceitual, um florescer científico muito forte, porque, no momento de calmaria da ciência normal, todo mundo concorda, então, na concordância, na convergência, não há por que pesquisar, não há por que os grupos pesquisarem coisas novas e mais novas e mais novas e mais novas. Todo mundo concorda, mais ou menos, com tudo. Então, o Kuhn vai dizer ali que é mais uma questão de perpetuar o que está sendo posto do que sair em busca de novas coisas, o que vai ser também uma crítica que o Kuhn vai receber. Na ciência extraordinária, o Kuhn vai dizer exatamente o contrário. Nesse momento, em que está todo mundo abalado, todo mundo, quando eu digo abalado, abalado é a estrutura científica, abalado é a estrutura teórica. Nesse momento, como os pensadores, os grupos, vão buscar soluções alternativas para responder à anomalia e a esse problema novo que aparece, você tem aí novas coisas sendo descobertas a partir exatamente dessa ciência extraordinária. Ele vai dizer que é o terreno mais fértil da ciência esse momento em que se passa por esse momento de ciência extraordinária. E aí, nessa ciência que foge ao padrão que estava sendo determinado lá na ciência normal, surge a anomalia, surge a crise. se a opção é fazer ciência extraordinária, o Kuhn vai dizer que o resultado dessa ciência extraordinária são as revoluções científicas. Então, as revoluções científicas para Kuhn são momentos históricos da ciência, no caso, para ele, da física, em que, para explicar aquela anomalia, para explicar aquele novo objeto que estava sendo analisado, surge uma nova estrutura teórica que suplanta a estrutura antiga, mas suplanta no sentido de que ela dá conta de explicar o que a teoria antiga explicava e também consegue explicar a anomalia. Então, ela é mais abrangente nesse sentido. No entanto, o Kuhn vai dizer assim, mesmo a teoria nova explicando o que se tinha e explicando o que é novo, não podemos comparar a estrutura nova nova com a estrutura antiga no sentido de dizer se ela é melhor ou pior. Kuhn vai dizer que essas duas estruturas, a anterior à Revolução Científica e a posterior à Revolução Científica, elas são incomensuráveis. Por quê? Porque ele analisa da seguinte maneira, os paradigmas da ciência anterior eram válidas anteriormente e dava conta de explicar o que se tinha. Então, naquele momento, ela era válida e era boa. cientificamente falando, ela valia a pena. Ela tinha uma estrutura que dava conta de responder às situações. Da mesma maneira, a nova teoria agora vai responder às situações desse momento. Mas eu não posso olhar para trás com a visão de agora. Nós aqui da História e Filosofia da Ciência temos um nomezinho muito bonito para isso, que é a anacronia. Você julgar o passado a partir do olhar presente. São julgamentos inválidos porque são estruturas sociais, demandas econômicas, culturais, são épocas diferentes numa situação macroscópica diferente. Então, a gente não tem como julgar se é mais certo ou mais errado, se é melhor ou pior. A gente olha para trás tentando buscar compreender como se pensava aquele momento e aí sim entendendo o que se tinha antes, entendendo o que se tinha a estrutura de pensamento, a visão de mundo que se tinha antes, a gente tenta compreender o caminho epistemológico que fez os conhecimentos chegarem até hoje. Uma outra coisa importante aqui é muita gente lê o livro da estrutura e faz uma gera, às vezes, uma confusãozinha entre incomensurável e incomparável. O Kuhn até usa a palavra incomparável, mas ele não usa como sinônimo de incomensurável. Incomensurável para Kuhn é você não poder comparar os paradigmas de uma teoria vigente agora com a teoria anterior à revolução. E incomparável é você pegar áreas do conhecimento que são tão diferentes que você não tem como fazer comparação. Um exemplo, física e religião. A estrutura epistemológica dessas duas coisas é extremamente diferente. E aí Kuhn vai dizer que quando a estrutura epistemológica é muito diferente, esses dois ramos do conhecimento são incomparáveis. Não é que eles são incomensuráveis, eles são incomparáveis. Incomensurável é o paradigma antes da revolução com o paradigma posterior à revolução. Então também há essa... Às vezes, a gente pega alguns artímigos, alguns estudos usando incomparável e incomensurável como se fossem a mesma coisa. E aí o Thomas Kuhn vai dizer para a gente que passada a revolução todo mundo adota... Todo mundo não. Quando eu digo todo mundo, entenda que todo consenso geral é burro, como diria o escritor brasileiro. Mas ele vai dizer que passada esse momento de revolução, de crise, anomalia, foi gerado um novo arcabouço teórico, então as comunidades científicas, os pensadores, os grupos vão adotar com o passar do tempo esses novos paradigmas como paradigmas válidos e aí a ciência volta a ter o seu momento de calmaria. Então é muito... Eu gosto muito, de fato, de comparar com a questão do rio. Então você tem um momento de calmaria, de repente aparecem umas pedras, formam-se umas corredeiras, o rio desce mais rápido, há uma certa confusão, as águas viram turbulentas, mas aí depois o negócio fica plano, o rio encontra novamente um terreno plano e ele começa a correr com a velocidade mais baixa, momento de calmaria. Então o Kumbi vai chamar isso exatamente desses momentos de ciência normal, anomalia e crise, revolução científica, uma nova ciência normal. Então seria mais ou menos essa estrutura aí desse gráficozinho, dessa figura que eu tentei montar aqui para vocês. Então o primeiro momento é o momento de ciência normal, aí nessa estrutura essa parte de ciência normal, o Kumbi vai dizer que nesse momento há um acúmulo de conhecimentos, então o conhecimento vai ser cumulativo até que há um problema, surge uma anomalia, um novo fenômeno, um novo objeto de estudo, essa anomalia gera, pode gerar as hipóteses ad hoc ou então a ciência extraordinária, gerada essa crise, opção pela ciência extraordinária, vai haver uma revolução com novos paradigmas e com o paradigma da incomensurabilidade, de não poder fazer a comparação entre antes e depois. Aí vai haver uma reconstrução paradigmática, uma reconstrução conceitual e aí a partir daqui, com o passar do tempo, as comunidades científicas vão adotar essa nova reconstrução e volta a ter um ciclo de novo, de ciência normal, até que surja uma nova crise, um novo paradigma. Basicamente seria esse ciclozinho que o compensa para o desenvolvimento inicialmente da história da física, mas que depois ele vai chamar para as ciências em geral. E aí começam as críticas, eu estou citando só três aqui, mas são inúmeros os que fazem uma crítica muito forte também, mas o John Sear, ele vai trazer uma crítica no seguinte sentido, para ele, a ciência não é cumulativa, não é cumulativa em momento algum, ou então ela é cumulativa sempre. E aí o que ele vai dizer é exatamente que o Kuhn fala que na ciência normal há um acúmulo de conhecimento, há uma ruptura por conta da anomalia e da nova estruturação por conta da revolução, mas olha, ou a ciência é não cumulativa, cumulativa, ou então essa coisa, e ora ela se comporta de um jeito, ora ela se comporta de outro jeito, ele não vai aceitar. E uma segunda coisa que ele não aceita do cumprista, vai olhar para o seu objeto de estudo. Então, a teoria que ele está utilizando, entende? Está falhando, gente? Pronto, desculpem qualquer coisa, essa história do remoto tem disso, então eu estava dizendo que a crítica que o Kuhn vai receber ali também no primeiro pensador é que o Kuhn dizia que o cientista, o pensador, quando ele vai construir os seus dados de pesquisa, ele vai construir embaixo, debaixo do guarda-chuva paradigmático, então isso quer dizer que ao olhar para o objeto de pesquisa, o olhar desse pesquisador é um olhar já de certa forma viciado, então ele vai encaixar o objeto de pesquisa, vai encaixar os dados nos paradigmas que ele aceita, e aí ele vai receber uma crítica das pessoas que são mais positivistas, que veem a ciência de forma mais objetiva e neutra, e dizer que não, de forma nenhuma, o cientista, o pensador, ele vai olhar para o objeto desprovido de qualquer tapa-olho, vamos dizer assim, ele vai olhar de forma mais ampla, e ele vai tentar perceber a veracidade do objeto de pesquisa, e é evidente que a gente, aqui no nosso grupo, a gente vê isso de uma forma diferente, a gente vê muito mais parecido como o Kuhn vê, que todo olhar é um olhar que tem uma teoria por trás, porque você tem uma bagagem epistemológica, você tem uma bagagem conceitual, e que você vai olhar para o mundo, sua visão de mundo, vai ser determinada exatamente por conta dessa bagagem que você traz. Uma segunda crítica, eu já falei da objetividade, uma segunda crítica é em cima da racionalidade. O Henry Lakatos vai olhar para a obra de Kuhn e vai dizer assim, ele vai criticar no seguinte sentido, se a ciência que você está descrevendo, imagina o Lakatos falando para o Kuhn, se a ciência que você está descrevendo é uma ciência com tantos aportes sociais, com tantas influências de instâncias fora da ciência, então o cientista não pensa por si só, ele não consegue refletir parte de todas essas coisas e chegar a uma conclusão científica sem que ela seja maculada por conta dessas coisas extra-científicas, o Lakatos vai brigar muito com Kuhn nesse sentido, e o Lakatos briga com Kuhn nesse sentido porque o Lakatos adota a posição poperiana, o Lakatos, posso ter errado, alguém me corrija aí, o Lakatos foi orientando do Popper, se não me falhar a memória, o Popper considerava o Lakatos um dos melhores alunos que ele já teve, e o Popper também vai criticar o Kuhn porque ele vai dizer assim, ora, se você traz tudo isso, a sociologia, a história, a cultura, a filosofia, se você traz todas essas instâncias para dizer que a ciência é influenciada por tudo isso, com situações econômicas, produzir um conhecimento de forma mais objetiva, essa ciência é completamente relativa, então o que vai ser aceito para você não vai ser aceito para o outro de jeito nenhum. Quer falar, Thaís? Não, é que tinha dado uma falhadinha, mas logo voltou. Ah, beleza. Então essas são as três principais críticas que o Kuhn recebe, né? E aí eu vou finalizar essa parte de críticas exatamente com a história dos paradigmas. O Kuhn, inicialmente, ele se incomodou tanto, mas tanto com essa coisa das interpretações da palavra paradigma, que aparece na obra dele, também muito por conta do estilo de escrita que ele usa na estrutura, que ele vai tentar refazer a construção da obra. Eu estou percebendo que a internet está oscilando hoje mais do que o normal. Não sei por que. Está chovendo aqui, então... O normal acontece direto em aulas, seminários. Estamos todos bem acostumados. E aqui está armando uma chuva daquelas, então, às vezes, aqui por conta disso cai bastante a internet. Sim, mas só voltando, né? E aí ele vai tentar, ao longo de três décadas, basicamente, através de vários artigos, reconstruir essa parte conceitual da obra Estrutura das Revoluções Científicas para tentar responder às críticas que ele recebeu ao longo do tempo. Nem sempre ele vai ter sucesso. Em algumas situações, ele parcialmente terá sucesso. Em outras, a gente vai ver que ele, de fato, não consegue. E aí chegamos na parte da atenção essencial e o caminho desde a estrutura. Para quem não conhece essas duas obras, elas são coletâneas de artigos. Na prática, tanto a atenção essencial quanto o caminho desde a estrutura são duas coletâneas de artigos do Kuhn, tentando responder a todas essas críticas que ele recebe. Então, uma primeira coisa que ele vai responder é a seguinte, ele vai dizer, olha, eu não tratei lá na obra, mas, quando eu falo de revolução, revolução científica, ela é uma revolução que causa alterações na ontologia da ciência, na essência do que a própria ciência é para aquele momento. E isso vai mudar a forma dos cientistas, dos pensadores pensarem, vai mudar a forma de descrever o que é a ciência e o pensamento científico e vai mudar a forma de como se pratica a ciência. Por que que o Kuhn responde isso? Porque ele vai dizer, olha, se tudo para mim está baseado nas margens do rio, na hora que as margens do rio mudam de lugar, o curso do rio também muda. Então, quando eu mudo os paradigmas, porque houve a revolução, então, o rio vai agora tomar um caminho diferente do curso normal que ele teria anteriormente. E isso vai fazer com que você tenha na prática um novo rio. E aí, esse novo rio, essa nova ciência, muda a forma como o cientista, como o pensador olha para o mundo. Vai gerar pequenas alterações que vão ser determinantes na visão de mundo. E essa mudança de visão de mundo, mesmo que, por menor que seja, vai fazer com que o cientista pensador descreva os objetos de pesquisa, descreva os fenômenos e descreva a própria área de pesquisa que ele está desenvolvendo de forma diferente. Se ele vai mudar a forma de descrever o seu objeto de pesquisa e da sua área de atuação, então é evidente que a prática da ciência, a forma como ele vai fazer a ciência, também vai sofrer alterações. Então, a primeira explicação que ele tenta dar é essa, que a revolução científica traz alterações na ontologia da ciência. Ao dizer isso, de certa forma, ele responde a algumas questões, mas ele não dá conta de outras questões. Então, ele vai precisar lançar outros artigos e outros argumentos para tentar responder as críticas. Um segundo argumento que ele vai trazer é que, quando você tem as mudanças revolucionárias, essas mudanças são holísticas. Holísticas no sentido de que, você não vai mudar um conceito, é uma revolução. Você está mudando, quebra a ciência normal que se tinha antes. Então, o Kuhn vai dizer que, quando ocorre a revolução científica, ocorre uma mudança holística, não é uma mudança pontual, não é uma mudança em um setor pequeno da física, mas uma mudança geral, num panorama geral, porque os conhecimentos para Kuhn, eles estão imbricados, eles formam a teia, na hora que a teia é puxado, apesar da teia permanecer, a teia não é mais a mesma. Então, o Kuhn vai dizer que isso rompe com a teia conceitual que você tem antes, você vai gerar uma nova teia. Depois, ele vai dizer assim, olha, que é uma certa contradição, ele vai dizer assim, no entanto, é possível que aconteçam pequenas mudanças pontuais, mesmo em situações de não revolução, ou seja, em situação de ciência normal, que antes na estrutura isso não aparecia, e foi uma crítica que ele recebeu. Quer dizer que na ciência normal todo mundo concorda, tudo acontece padronizado, então, se acontece desse jeito, então, não tem nenhuma mudança, se durarem cinco séculos, essa ciência normal, nos cinco séculos, tudo permanece como está, nada é alterado. E aí o Kuhn vai responder nessas duas obras que não, não é bem assim, existem mudanças pontuais que acontecem, e essas mudanças pontuais não geram revoluções. Para ser considerada uma revolução científica, a mudança tem que ser global, ela tem que ser no âmbito de toda uma área do conhecimento que está sendo trabalhado. Então, ele vai tentar trazer essa parte de mudanças pontuais não revolucionárias para tentar dar conta das críticas que ele acaba recebendo. O terceiro viés que ele tenta responder são as mudanças de significados. E aí, aqui, eu acho até que ele, isso aqui é uma leitura minha, viu, minha gente, pelo amor de Deus, eu acho até que ele trouxe essa parte, são dois artigos que ele trata disso, de mudança dos significados, exatamente por conta da quantidade de vezes que ele usa a palavra paradigma em contextos diferentes. E aí ele vai dizer, olha, quando existe uma revolução científica, existe uma mudança de significados. Ao mudar os significados, muda-se o agrupamento dos conhecimentos. E aí ele vai chamar de categorias taxonômicas. Então, eu vou trazer um exemplo aqui bem de Piaget. Piaget, todo mundo que já leu Piaget deve ter visto esse exemplo, que o Piaget diz que uma criança ela tem as caixinhas, cada caixinha tem uma parte do conhecimento que ela tem, a caixinha dos animais, a caixinha das bolas, coisas desse tipo. Na caixinha dos animais ela tem a caixinha, a subcaixinha dos gatos, a subcaixinha dos cachorros. Aí ela passa na estrada e vê um cavalo, nunca tinha visto um cavalo na vida. Ela olha para o cavalo e associa aquilo que ela internamente tem como exemplo. Bom, tem um focinho, tem quatro patas, tem rabo, se assemelha muito a um cachorro, pela pelagem e tudo, se assemelha muito a certos tipos de cachorro. Então é um cachorro grande. Quando a criança cresce e ela se depara com outras situações, essas caixas vão se diversificando, porque elas vão se especializando em cada coisa. Então vão virar múltiplas caixas. É mais ou menos o que o Kun está dizendo aqui. Quando você tem uma revolução, as categorias que você tinha antes, você vai ter que reformular. Se a gente pegar para a física, a luz era onda, pertencia à categoria da ondulatória, das ondas eletromagnéticas. Mais ou menos todo mundo aceitava isso, apesar de ter teorias concorrentes. Mas mais ou menos era o que era mais aceito. De repente, vem a dualidade, vem a mecânica quântica, aparece tudo aquilo, e agora a luz também aceita tranquilamente como corpuscular, dependendo do fenômeno que você quer explicar. isso é uma nova categoria taxonômica. Aceita, e que na comunidade científica não se discute, pelo menos até que surja uma nova situação. Então, toda a revolução científica cria uma nova estrutura de categorias taxonômicas. E, portanto, os objetos vão ter que se encaixar a essas novas categorias. então aquilo que anteriormente estava numa determinada caixa, numa determinada categoria taxonômica, pode ir para outra caixa, porque nessa nova estrutura paradigmática, nessa nova estrutura teórica, certa categoria pode explicar melhor esse objeto do que a categoria antiga. Finalmente, o Kuhn vai dizer que, olha, ao mudar, fazer essa mudança de significados, ao mudar as categorias taxonômicas, ao mudar o objeto, ao reconfigurar, reestruturar onde os objetos estão, onde os conceitos estão, então também irá mudar a forma... Então, se a gente for falar do ensino na prática, é mudar os modelos, as metáforas e as analogias que nós trazemos, inclusive, para a sala de aula. Então, imagine o seguinte, antigamente, não sei se vocês chegaram a ver isso, muita gente falava, muita gente estou falando de professores, e até hoje se você pegar na internet você vai ver isso, que há uma comparação entre a corrente elétrica que flui num condutor com, é feita essa analogia com a água que flui dentro de uma mangueira. E isso tem um erro conceitual que pode até acontecer, mas nós trabalhamos, principalmente no ensino médio, nós trabalhamos com condutores em equilíbrio eletrostático, e aí condutores em equilíbrio eletrostático, as cargas ficam na superfície, e aí então a corrente elétrica na prática não vai fluir por dentro do fio, mas sim pela superfície externa. E aí você tem as analogias mudando, quando a gente, antes da descoberta, descoberta não é bem a palavra, mas antes de se construir a ideia de equilíbrio eletrostático, se tinha uma certa visão e uma certa explicação, uma certa metáfora, uma certa analogia para a corrente elétrica. Depois da construção conceitual da verificação do equilíbrio eletrostático, isso vai recreer uma nova metáfora, é um novo modelo e, portanto, novas analogias. Isso vai mexer para com, vai mexer com similaridades e diferenças. Ele vai dizer, olha, o que era antes similar pode ser agora diferente, e o que era antes diferente, de repente agora pode ser similar, porque a estrutura, o modelo mudou. e isso também vai trazer alterações em como as coisas se conectavam, como os conceitos, como as áreas do conhecimento se conectavam. Elas podem passar a se conectar mais ou até a sofrerem disrupções, sofrerem rupturas a ponto de que se perceba que, eita, essa área de fato não é tão próxima dessa aqui quanto a gente imaginava. Chegando para o fim, e os paradigmas? o que é que acontece com o danado dos paradigmas? Para resolver isso, o Kuhn vai lançar mão de algumas coisinhas. A primeira é a seguinte, ele vai abandonar, não é que ele abandone a palavra paradigma, mas ele vai continuar usando, mas numa quantidade bem menor. E vai pegar várias situações em que ele usava a palavra paradigma e vai dizer assim, olha, isso que eu estava chamando de paradigma são modelos exemplares. Sabe aquelas questões canônicas que têm livros de física que a gente se formou lá na essenciatura, ou de química, quem está aqui, biologia, matemática, seja qual a hora for, aquele problema que sempre aparece, que é o problema por onde se começa, a primeira explicação que se dá, Kuhn chamava de paradigma. Aí ele parou de chamar de paradigma e adotou modelos exemplares, não só para aquelas questões, mas descrições. Quando você pega o átomo, você vai lá explicar a evolução atômica, do modelo atômico, ele vai parar de chamar de paradigma do otomismo, paradigma do atomismo e vai chamar de modelos exemplares. Isso também vai mexer com o que ele chama de matriz disciplinar. Então, Kuhn também para de chamar aquela matriz disciplinar lá do século XX, 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 que se perpetuou para o ensino de física na escola básica, que ele chamava de um paradigma, a matriz paradigmática, ele vai abandonar essa matriz paradigmática e vai falar matriz disciplinar. Então, já é uma outra coisa que ele muda para poder não sofrer confusão. Uma outra coisa que ele muda é que ele vai dizer assim, que os paradigmas são construídos em cima de palavras e conceitos. Então, certas palavras são paradigmáticas, até isso ele usava. Certos termos são paradigmáticos, eles vão aparecer em quase todas as explicações quando você vai descrever movimento, quando você vai descrever tal. Então, por exemplo, a palavra energia, energia é uma palavra paradigmática para Kuhn, porque quando você vai descrever movimento em algum momento você, se for dar uma explicação razoavelmente profunda, vai falar de algum tipo de energia ou de quantidade de movimento, seja lá o que for, ou de força, são termos paradigmáticos para Kuhn. Aí Kuhn vai dizer que vai abandonar esses termos paradigmáticos para não falar de paradigma de novo e vai chamar de léxicos, são lexos padrão, lexos padronizados que se utilizam muito diante de certas situações. E, finalmente, fazendo a ponte com que ele tinha escrito antes, só um momento, gente, acho que eu venho um pouquinho aqui e fechei um pouquinho a janela. E aí, fazendo a ponte com que ele tinha falado antes de categorias taxonômicas, Kuhn também chamava essas categorias de categorias paradigmáticas. Tem um outro termo que ele usou que não era exatamente categoria, é um sinônimo de categoria, gente, se vocês lembrarem um sinônimo de categoria, podem me ajudar. Mas ele chamava de categorias paradigmáticas, categorias que serviriam de padrão para o encaixe dos conceitos e para se interrelacionar uma coisa com a outra, para saber onde cada coisa está, onde cada conceito, cada objeto de pesquisa está localizado, para que você consiga fazer, se possível, as inter-relações ou então perceber que não há relação entre essas coisas. Mas ele chamava de categorias paradigmáticas. Aí o Kuhn vai dizer, não, vamos chamar agora só de taxonomia. Então ele abandona também a palavra paradigma para ir e isso resolve uma série de situações, não dá conta de tudo, mas resolve uma série de situações em que ele usava a palavra paradigma. Bom, por fim, a gente chega na incomensurabilidade. Incomensurabilidade, ao meu ver, o Leandro falando aqui agora, é o calcanhar de Aquiles de Thomas Kuhn, porque ele tem a incomensurabilidade é o calcanhar de Aquiles das obras, que a gente chama de obras tardias, obras que vieram depois da estrutura das revoluções científicas. Em grande parte, essas duas, a essência, o teatro essencial e o caminho desde a estrutura. a incomensurabilidade é problemática porque alguns historiadores, alguns filósofos vão dizer assim, se eu não consigo comparar ou estabelecer uma relação entre os paradigmas novos, os paradigmas que vieram depois da revolução, com os paradigmas que vieram antes, como é que um historiador da ciência vai dar conta de explicar a evolução epistemológica? se eu não tenho como relacioná-los, os paradigmas anteriores com os paradigmas posteriores, como eu posso construir uma linha histórica da ciência que explique minimamente o que aconteceu antes da revolução, durante a revolução e depois da revolução se eu não posso relacionar o que eu tenho antes com o que eu tenho depois? Então, o Kuhn recebeu essa crítica de forma muito forte, principalmente do Larry Loudon, acho que foi um pouco que mais bateu nele em relação a isso, e aí o Kuhn vai dizer que tenha calma, as coisas não são bem assim, o Kuhn vai dizer que existem núcleos, que ele chama de termos centrais, e que esses termos centrais, talvez você esteja aí pensando em núcleo firme, núcleo duro de lacatos, se assemelhe um pouquinho, viu, minha gente? De termos centrais em que esses termos centrais é que não podem ser incorporados de jeito nenhum, não podem ser interrelacionados de jeito nenhum, porque eles têm significados diferentes por conta da mudança paradigmática. Então, essa comparação não pode acontecer. Segundo, o Kuhn vai dar uma menor abrangência a esse conceito de incomensurabilidade. Nos novos escritos dele, ele começa meio que a funilar o que ele chama de incomensurabilidade, que anteriormente era geral, os paradigmas que você tem depois não podem ser relacionados diretamente com os paradigmas que você tem antes. Então, isso era geral, era uma frase geral. E agora ele vai dizer que não, é uma questão de termos centrais, de núcleos de pensamento conceitual, de núcleos de estrutura conceitual, que não podem ser de forma nenhuma relacionados porque a mudança paradigmática muda o significado desses termos centrais. e aí ele propõe uma reconstrução histórica. A partir disso, nós podemos sim fazer uma reconstrução histórica epistemológica do que aconteceu, entendendo que em cada estrutura paradigmática, essa coisa, esse núcleo dos termos centrais, eles não podem ser explicados uns aos olhos dos outros. Eu não posso pegar um núcleo novo, esses termos centrais novos, e explicar à luz dos paradigmas antigos e nem posso pegar os termos centrais antigos e explicar à luz dos paradigmas novos. Mas aí perceba que ele afunila, é só para essa parte mais central do pensamento. Finalmente, uma última crítica que o Kuhn recebe, tem outras, na verdade, mas essas são as mais importantes que ele recebe, é sobre teorias rivais. Quando você tem ali o momento em que você tem mais de uma teoria convivendo, harmônica ou não harmonicamente, tentando dar conta de explicar os mesmos objetos de pesquisa, os mesmos fenômenos, como então optar entre uma teoria ou outra. Quais são os critérios de escolha em que você tem entre uma teoria e outra? O Kuhn recebe essa crítica porque quando ele descreve as revoluções científicas, ele descreve que nesse momento das revoluções, você vai ter aquele florescer que eu estava falando, o florescer teórico, o florescer paradigmático, então você vai ter teorias concorrentes ali. Em algum momento, uma teoria vai ganhar de outra, ganhar no sentido de que ela vai ganhar mais força entre os pares, entre os pensadores, os cientistas da época. E aí ela vai se tornar hegemônica, de certa forma. Só que o Kuhn não estabeleceu critérios para dizer de fato como, de que forma uma teoria se torna mais hegemônica do que outra. O Kuhn simplesmente diz que ela vai dar conta de explicar mais coisas de forma mais direta. e ele recebe crítica por conta disso, porque ele não esmiúça essa forma de escolha que os cientistas, que os pensadores vão ter de migrarem para uma estrutura paradigmática ou migrarem para outra estrutura paradigmática. E aí, nas obras tardias, ele vai dizer não, são cinco critérios, na verdade. A precisão preditiva, então essa nova estrutura paradigmática, essa nova estrutura teórica, ela tem que prever explicações, tem que prever novos fenômenos de forma precisa e ao longo do tempo isso tem que se mostrar válido. Então esse é um primeiro critério. Segundo critério, coerência, coerência léxica, como ele fala, coerência taxonômica, interna e externa. Interna no sentido de que dentro da própria teoria ela não pode ruir. A teoria tem que ser bem alicerçada, de tal maneira que ali passeando dentro da teoria as coisas se interrelacionam e se encaixem de forma coerente. E externa, no sentido de que essa teoria tem que dar conta de se interrelacionar com outras teorias, com outras áreas do conhecimento ao qual elas tenham afinidade. Então interna e externa. A abrangência, ela tem que dar conta de explicar a maior quantidade de fenômenos e objetos de estudo possível. Simplicidade, que às vezes ele chama de elegância. A elegância seria uma explicação simples, direta e objetiva e, como ele é da física, com uma matemática que não seja complexa demais, a não ser que seja necessária essa complexidade. Então ele traz essa questão da simplicidade e elegância também como um dos critérios. E fecundidade, no sentido de que essa teoria tem que fomentar, ela tem que ser terreno fértil para que novos conhecimentos, para que novas possibilidades científicas e de estudo surjam daí. No entanto, mesmo fazendo isso, o Kuhn recebe uma crítica. Qual é a crítica que ele vai receber? Você tem aí esses cinco critérios, mas e se, por exemplo, se uma teoria for mais coerente, teorias rivais, se uma teoria for mais coerente e a outra for mais abrangente? Um é mais coerente e menos abrangente. Um é mais abrangente e menos coerente. Eu vou optar por qual? Já que você tem que, está dizendo que tem que atender esses cinco, como é que eu vou fazer essa opção? Aí eu tenho uma teoria rival que atende três, mas não atende dois critérios. A outra atende três, mas são outros três, e entende como é que faz essa opção? Aí ele escreve um outro artigo que começa com a palavra objetividade, alguma coisa, alguma coisa, não estou lembrado agora. São três palavrinhas o artigo e que ele diz não, não são critérios, são valores. Aí ele já muda a palavra. Não são critérios, são valores. Ao utilizar a palavra valores, então ele está dizendo isso vai ser uma opção do pensador, vai ser uma opção do cientista. Ele vai escolher de acordo com aquilo que ele acha mais importante. Então são valores pessoais. Então se ele acha mais importante a teoria ser coerente do que ser abrangente, ele migra para a teoria mais coerente. Se ele acha que é mais importante ela ser abrangente do que coerente, ele migra para mais abrangente. Então de certa forma ele dá um drible ao trocar a palavra critério, porque o critério determina a escolha. Quando vai para o valor, o valor é uma coisa subjetiva, é uma coisa do campo pessoal, é uma coisa da minha vontade de pesquisador, de olhar para isso e dizer, eu prefiro trabalhar desse jeito do que trabalhar desse jeito. Eu prefiro trabalhar com isso do que com isso aqui. Então de certa forma dá um pequeno drible aí na crítica que ele recebe. Bom, finalmente eu faço um seguinte questionamento que me incomodou nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias eu não sei aí como é que está a comunicação, que é tanta coisa que aparece pela internet que às vezes a gente nem presta atenção. Mas aqui no Nordeste a UFPI e a UFRN as duas abriram praticamente ao mesmo tempo mini cursos sobre KUM. três ou quatro encontros sobre o pensamento de Thomas KUM. E depois a UFIS, a de Sergipe, o UFS, abriu também um mini curso sobre Thomas KUM. E aí eu fiquei intrigado. Está acontecendo algum movimento? Estamos passando por uma retomada da epistemologia de Thomas KUM ou é só coincidência? E aí eu fui conversar, mandei uns e-mails, uns whatsapps da vida e percebi que de fato está tendo uma certa efervescência de KUM. De novo, não sei se por conta dessa questão pandêmica, que para alguns é uma revolução histórica, não científica, mas é uma revolução histórica, os próprios historiadores, não os historiadores da ciência, os historiadores mesmo. Os historiadores, eles dizem que o século XX terminou em 2019, na virada de 2019 para 2020, porque foi aí que houve uma ruptura com o que se tinha antes, o século XXI, portanto, para a era histórica pensada pelos historiadores, para muitos deles, o século XXI começa com a pandemia, que é a ruptura com o que se tinha do século XX. E aí também há esse pensamento, e eu não sei se por conta disso, desse contexto, de uma vacina tendo sido produzida de maneira celere, por conta da interlocução dos vários grupos de pesquisa que tem aí no mundo, que também é um diferencial para a produção científica, é uma demanda, um clamor social que demandou o contingenciamento da ciência inteira, contingenciamento não, mas demandou a atenção praticamente de todo mundo que trabalhava em epidemiologia, produção de fármacos, laboratórios químicos e farmacêuticos, foram aí meio que arregimentados para poderem dar conta do que está acontecendo, e eu não sei se é esse o contexto que trouxe Kuhn de volta, mas algumas pessoas falaram que sim, que tem muito a ver com isso, que foram conversas exatamente nesse sentido, que fizeram surgir de novo esse pensamento da estrutura das revoluções científicas. Esses são basicamente os três livros que eu citei aqui, o livro que sai da tese de doutorado dele, que é a estrutura das revoluções científicas, depois a atenção essencial, que é uma coletânea de artigos, depois o caminho desde a estrutura, que também é outra coleção de artigos, nessas duas aqui, na primeira e na terceira, onde ele tenta responder as críticas que ele recebe da estrutura das revoluções científicas, está certo? Então, nesse momento, eu vou dar uma paradinha aqui, já peço, já digo muito obrigado, e eu queria dar uma parada aqui exatamente para que a gente tivesse um primeiro momento de conversa, perguntas, debates e tal, e aí depois eu apresento aí como é que a gente tem trabalhado isso na sala de aula. Posso ter a apresentação, gente, ou vocês querem que eu volte algum slide para a gente discutir? Vou deixar que o pessoal escolha. comentem esse desenho aí no final. Essa chargezinha? É isso, Fernando? Isso, isso mesmo. Contextualize. Essa charge, ela é, foi feita por um aluno meu, da primeira turma aqui do campus Arapiraca, do instituto. Eu dando aula, ele estava lá rabiscando, rabiscando, daqui a pouco, no final da aula, ele me entrega esse desenho. Obrigado, Franci. Fez esse desenho e depois me deu, eu tenho esse desenho até hoje, mas depois ele fez no computador direitinho para parecer que tivesse sido o papel, entende? Ele trabalha com tecnologia, com informática. Aí mandou para mim e até hoje eu amo esse desenho demais. Obra do Júlio, o nome dele é Júlio. Ficou mesmo muito legal. Obrigada, Leandro, parabéns. Trouxe aspectos da obra do Kuhn, fez a gente rever, revisitar, conhecer. Então, é um olhar muito interessante a maneira como você descreve, amarra, concatena o antes, a crítica, a resposta. Eu acho isso muito rico, muito interessante, importante a gente observar a sua interpretação, o seu olhar para a obra. Eu gostei muito. Me fez até repensar algumas coisas que eu lembrava faz muitos anos que eu li o Kuhn. Então, foi um exercício muito legal de confrontar com aquelas memórias antigas que eu tinha. Então, eu vou abrir agora para perguntas, comentários. Eu só queria acrescentar uma coisinha, viu? A obra de Kuhn da estrutura, eu acho que ela é de 1962, não é isso? Acho que de 1961, não é? De 1961, bem no comecinho dos anos 60. Nas edições posteriores, tem uma edição da década de 80, depois uma na década de 90, tem uma nos anos 2000, foram acrescentados alguns comentários. O Kuhn falece em 1996, faz 25 anos que o Kuhn faleceu, mas mesmo nessas edições posteriores, póstumas, nessas novas edições, algumas pessoas que trabalharam com ele, que se apropriaram da obra dele, se apropriaram no sentido intelectual, viu, gente? Não no sentido de roubar a obra, pelo amor de Deus. Que se apropriaram da obra dele, acrescentaram algumas coisas no prefácio, tentando explicar que nessa nova edição aparecem alguns comentários de rodapé, algumas coisinhas para tentar explicar alguns setores confusos que a obra podia ter. É 62 mesmo, você tem razão. 62, né? É, a primeira edição é 62. Eu tenho uma da década de 70, que é a quinta edição. A de 78, não é isso? Não, olha, 70 em inglês, a tradução que eu acho que é de 78. Aqui, ó. eu lembro da de 78 porque é o ano que eu nasci. Gente, fique à vontade, fique à vontade aí. Ela é meio assim, né, riscadinha. Normal. Mas são anotações antigas, que interessante, né? a gente pega e vê mudanças. Nossa, é muito legal. E aí, pessoal, quem que já tinha estudado o Kuhn em alguma disciplina ou lido o livro, algum artigo dele? Cadê a Landa? Landa que estudou Tomas Kuhn. Eu tô aqui, eu tô com vergonha. Não, que vergonha, vamos lá. Pois é, quando eu vi a postagem, né, da PROE e do professor, fiquei tão contente porque eu gosto muito, eu ainda tô na graduação, eu vi, conheci o Kuhn na disciplina de história e filosofia da ciência e, mas desde antes, antes de ter pego a disciplina, eu já tinha adquirido, né, a estrutura das revoluções científicas e também o livro Atenção Essencial. E, mais recentemente, eu peguei um livro que é da comemoração dos 50 anos e aí achei o seu comentário interessante, porque esse da estrutura das revoluções científicas que eu tenho aqui é uma edição recente e tem esse pós-fácil que são comentários e são comentários realmente super interessantes e também pertinentes. Uma coisa interessante também que eu queria mencionar é que no livro Atenção Essencial, apesar dele ter sido escrito depois, ele deixa claro que ele já pensava isso muito tempo antes, né, então é algo muito interessante e diferente dentro dos autores nessa parte de História e Filosofia da Ciência, porque eu acho que ele estava muito mais maduro quando desenvolveu Atenção Essencial e a nossa compreensão também fica muito mais aguçada com o livro, porque como eu comentei naquela reunião que a gente teve, né, com as professoras na discussão sobre as mulheres na ciência, quando eu peguei a estrutura, misericórdia, eu tive que ler umas duas vezes que foi difícil e aí com Atenção Essencial já foi mais tranquilo, porque eu acho que além dele estar muito mais maduro na escrita, eu acho que o nosso entendimento também fica mais aguçado com a leitura. É isso. Landa, sabe o que eu acho? Vou fazer aqui uma fofoca filosófica. Sabe aquela... Eu acho sim que o Kumpel, muito do que ele disse que já pensava antes, eu acho que ele pensava. Eu acho que ele pensava, de fato. Mas eu acho também que ele diz assim, olha, ameniza um pouquinho essas críticas, gente. Pelo amor de Deus, eu já pensava assim. Entende? Eu já pensava desse jeito. Agora, até porque, veja, se ele diz que já pensava desse jeito e de fato em tudo ele pensava, então a escrita dele foi muito infeliz. Ele está dando um tiro no próprio pé, entende? Entende? Então, assim, dos dois lados, eu acho que o Kumpel estava tentando era dar um drible, dar um pequeno drible nas situações. Mas, assim, nas duas obras que são posteriores, ele responde muita coisa. Responde. Dá conta de responder todas as críticas? Não. E quem é que daria? Qual pensador, qual filósofo daria? se algum filósofo em algum momento histórico tivesse resposta para todas as críticas, a filosofia estaria parada, estaria inerte, parada, sem produção nenhuma. Então, ninguém vai conseguir responder a todas as críticas. Isso é impensável. E dentro da própria estrutura de construção do conhecimento, ninguém consegue conceber uma situação em que uma estrutura teórica dê conta de responder a todas as situações. eu não vejo problema com a obra de Kuhn Tefalias, a obra do Lacatus Tefalias, a obra do Popper, do Bachelard, do Fleck, do Feyerabend. Descobri, finalmente, como pronuncia o nome dele. É estranho, viu? Feyerabend. Dá um ar, no meio dá uma subida no ar. E eu entendo essa... Ou os mais recentes, o Michel Gans, o Belga, que desenvolve muito na área de construção do conhecimento, teoria do conhecimento, recentemente, é vivo ainda. Deve estar na casa dos 60, 70 anos. Mas ninguém tem resposta para tudo em área nenhuma. Então, é normal. Eu acho que o Kuhn se saiu muito bem em responder as críticas. Entende? Em algum momento ou outro, percebe-se que ele tentou dar um drible, mas ele responde muito bem e deixa claro o que ele queria dizer em muitas situações. Eu acho isso bacana na obra dele. E que bom que ele recebeu as críticas, né? Que bom que ele recebeu, porque deu oportunidade de ele amadurecer enquanto filósofo, enquanto pensador. Eu concordo. Eu acho que tudo é um processo, né? Eu acho que tem um pouco de, por exemplo, você amadurece uma determinada ideia, então você viu um germe daquela ideia num trabalho, então você vai amadurecendo essa ideia. eu acho que tem também uma ideia que ela está clara para você, você pensa que foi bem explicitada no texto, mas não foi, né? E a gente continua cometendo esse tipo de coisa o tempo inteiro. Da mesma maneira, né? que a gente estava fazendo aquelas reflexões críticas sobre a crítica, a visão consensual, que alguns tomaram ao pé da letra a recomendação de alguns autores, mas há também autores que fizeram a recomendação, vamos dizer, ao pé da letra. Então há uma multiplicidade de situações, mas no fundo todo mundo quer buscar a resposta final, todo mundo quer aquela coisinha objetiva para poder sou contra ou sou a favor, né? Ninguém entende que os discursos eles são vivos, né? No sentido de que é um pensamento que está se desenvolvendo, que vai se estruturando, e eu achei interessante Leandro, a mesma coisa, por que essa vontade de voltar para o KUM? Que eu tenho reparado nisso também. Eu mesma andei intrigada e pensando porque para mim essas coisas não incomodavam tanto. Como eu aprendi o KUM via a história da ciência, lá em 2001, 2002, o olhar era via a história da ciência, e para mim a questão da contextualização era muito importante, de você recortar o objeto histórico, analisar o objeto histórico mediante aqueles valores, os pressupostos daquela comunidade, etc. as outras coisas não me incomodavam tanto naquele momento, né? Mas, à medida que o debate atual nos atropela com esse negacionismo, né? E começam a ressurgir aquelas críticas a um relativismo extremo, e aqueles autores que acusaram o KUM de um relativismo, porque ele teria dito que quando você tem várias teorias concorrentes, o que mais pesa são aspectos, vamos dizer, sociais da comunidade. É quando uma determinada teoria responde àquela força política predominante num determinado momento. Eu nem me lembrava disso, né? Quer dizer, isso, na época, para mim, não foi marcante, mas foi, de fato, uma crítica que ele recebeu, e aí eu senti necessidade. Como será que ele responde a isso? Eu tive vontade de revisitar a atenção essencial para ver como é que ele vai responder a esse posicionamento, né? Que o fez ser tomado como um relativista extremo. Eu penso o seguinte, Thais, eu acho que o KUM é evidente que outros contemporâneos e anteriores a ele, outros filósofos da ciência, historiadores, podem ter tido esse olhar, mas talvez não tenham se lançado a descrever desse jeito. Mas eu acho que o KUM é aquele que olha, ele começa a olhar o pensador, ele começa a olhar o cientista, não como um produtor de conhecimento, sabe? Como é que ele é uma maquininha de produção de conhecimento? Ele olha como um cidadão, como um indivíduo que, na sua complexidade, tem as suas estruturas, ideológicas, políticas, religiosas, tal, e ele vai trazer, eu acho que é isso que ele faz, ele vai trazer isso para dentro da produção do conhecimento científico. E aí, como ele se debruçou muito sobre o Copérnico, como se debruça sobre o Copérnico, se debruça sobre o Newton, depois, posteriormente, ele vai se debruçar um pouquinho sobre a virada do século XIX e século XX, da física clássica para a física que a gente vai chamar de modernidade moderna, ele vai tratar dessas revoluções, e aí ele pega certas figuras, ele escolhe certas figuras que, de fato, têm contextos políticos, ideológicos, culturais, religiosos que são marcantes. Marcantes, né? O Newton é indiscutível. O quanto a fé que o Newton tinha movia ele a estudar a filosofia natural, isso está marcado, ele fala na obra dele, não é nas entrelinhas, ele diz lá que ele quer compreender como é que o criador, não sei se a palavra é criador, mas como é que essas coisas foram determinadas, que poder supremo é esse que determinou essas coisas, não estou usando as palavras exatas do Newton porque eu não sou estudioso dele. O Copérnico tem um contexto, porque na época do Copérnico tinha lá a Inquisição ainda, de certa forma um resquíciozinho da Inquisição, mas é a Inquisição, a gente, a detentora do poder sobre o que pode ser estudado e o que não pode ser estudado, quem pode estudar e quem não pode, mas o Copérnico está lá no norte da Europa, na parte polonesa, no norte da Polônia, se não me falha a memória, e ali há um enfraquecimento gigantesco da Inquisição, então tem um outro contexto, então foi possível o Copérnico produzir o que produziu e publicar o que publicou por conta desse contexto, então aí você vai dizer mas isso não é uma demanda, não é uma demanda social, sim, é um contingenciamento social, se fosse, se ele estivesse em Roma, se ele estivesse em Roma, ele jamais teria publicado as revoluções dos órgãos semestres, jamais teria publicado, então se ele estivesse na França, não teria publicado, entende? então assim, esses contextos são importantes, isso eu estou trazendo só um aspecto social, religioso, mas se você pensa, por exemplo, que de repente eu sou um pastor, sou um reverendo, sou um padre, eu tenho uma visão de mundo única, única, você acha que eu sou capaz de não levar isso para o objeto de pesquisa que eu estou analisando? não tem como, não tem como, se eu sou uma pessoa de alto teor religioso, alto teor de fé, eu vou olhar um raio caindo do céu e imediatamente eu posso olhar isso como objeto de pesquisa da física, mas a primeira coisa que vem ao meu coração é, nossa, como os fenômenos de Deus são bonitos, entende? então eu já tenho um olhar poético, romântico, religioso, que determina como eu vou analisar primeiro a coisa, a minha primeira visão é assim, entende? aí a gente vai conseguir apartar isso e dizer, não, o cientista quando ele entra no laboratório, quando ele entra no seu ambiente de trabalho, ele tira a capa do cidadão, a capa das suas ideologias, bota ali no pedestal, sei lá, num negocinho de pendurar a capa e aí a partir de agora ele é neutro, objetivo, sabe o que está fazendo, não vai ser influenciado por nada, é muito ingênuo pensar assim, sabe? Eu até fico me perguntando como é que o Popper pensava desse jeito, o Popper era um cara tão crítico, né? tão crítico, o Popper pensava desse jeito, porque assim, esse era o objetivo, o Lacatus chegou a pensar assim durante, no final, né, das obras do Lacatus, o Lacatus dá uma suavizada nessa questão, também, o Lacatus é um que escreve obras tardias, né, em relação aos programas de pesquisa, e aí ele escreve obras tardias em que ele vai tentar também dizer, olha, eu quis dizer assim, quis dizer desse jeito, não é tão duro como eu falei, então ele também vai rever alguns posicionamentos, que eu acho que é a questão que eu até estava falando, do amadurecimento, né, do amadurecimento do pensamento, com o passar do tempo, o pensamento estava ali, mas ele vai germinando, vai ganhando outros contornos, e aí você pode até mudar de opinião, que bom, né, que a gente pode mudar de opinião. E aí, gente, querem mais alguma coisa, alguma coisinha, ou querem que eu apresente a parte das aplicações? Fala, David. Bom, eu não conheço muito o Con, eu estudei mais na graduação, e me chamou muita atenção quando você falou das teorias rivais lá, e que aí ele fez uma alteração de critérios para valores, né, como que, de maneira estratégica, de fato, que ele estava propondo. Eu ia, se você localiza nele algumas influências, né, porque eu só já vi um livro que uma das influências dele foi o Alexandre, só que no início, parece. E aí, para mim, é meio paradoxo, porque eu li a uma visão e é mais uma visão Eu acho que está falhando bastante, você está conseguindo entender tudo, Leandro? Eu acho que o David estava falando das influências do Kuhn, aí eu acho que ele citou o Alexandre Coarré, não foi isso? É, isso deu para perceber, mas antes teve alguns pedaços bem falhados, seria interessante repetir, David. Eu só falei que eu tem muito da apresentação no Kuhn e o que me chamou foi a parte final ali da mudança. A gente não só fica bem claro o quanto... David, David, está cortando bastante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar traduzir. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Eu fui pegando as palavras e eu vou tentar traduzir. Se eu falar besteira, aí você me corrige. Você estava dizendo que achou interessante quando o Kuhn muda de critérios para valores, porque ele resolve o problema que critério é escolha e valor é opção, são coisas diferentes. E aí você falou também se eu vi alguma influência na obra de Kuhn de pensadores anteriores. Aí você citou o Alexandre Coarré e disse até que, de certa forma, era uma incongrução porque eles têm visões bem diferentes da produção científica. Acho que foi isso que você falou. E eu concordo que é incongruente, mas é proposital. Eu acho que o Kuhn cita o Alexandre exatamente para dizer olha, eu não estou bebendo só nas fontes que concordam comigo, não. Entende? Eu conheço as obras do que não concorda, dos que não concordam. Eu acho que ele quis trazer nesse sentido e acho muito válido isso, muito válido. O contraponto, a existência do contraponto e você mostrar que conhece só dá força ao seu argumento, se você construí-lo de forma coerente. Mas o Kuhn tem uma outra influência muito importante que em outro momento se a TES quiser a gente pode marcar aí uma outra data. O Kuhn tem uma influência muito importante que é o Ludwig Fleck. Ele cita o Fleck no prefácio do livro dele, na obra de 62, e depois cita em alguns artigos. E o Fleck é lá da década de 20, eu acho, 20, 30, por aí, onde ele está produzindo mais conhecimento, 20, 30, 40. É polonês, o Fleck é polonês, ele chega até nós de forma muito tardia porque a maioria dos textos que ele escreve é na língua polonesa, que tem um nomezinho que eu não lembro, mas não é polonês exatamente, acho que é Idris, alguma coisa assim. e escreve em alemão. E aí demorou um pouquinho para assistir, e ele é médico, então não é exatamente da área da filosofia da ciência e da história da ciência, mas gostava. O Fleck fez uma descrição do desenvolvimento do pensamento científico e de como a ciência, ele escreveu epistemológica, epistemologicamente, como a ciência desenvolve os conhecimentos e como os grupos de pesquisa, que ele não chama de grupos de pesquisa, ele chama de coletivo de pensamento, como os coletivos de pensamento são criados, como eles são estruturados. e o Kuhn teve acesso a essa obra, a Gênese, gente, alguma coisa, tem a palavra com Gênese, a Gênese de Desenvolvimento do Pensamento Científico, alguma coisa assim. Ele teve acesso a essa obra e eu acho que essa obra foi determinante para que o Kuhn percebesse as rupturas, as revoluções, porque o Fleck, quando ele descreve a questão dos coletivos de pensamento, que são vários pensadores trabalhando juntos, porque estão afinados em relação ao que concordam, para Kuhn, essas coisas do ao que concordam são os paradigmas. São vários pensadores que adotam paradigmas similares e por isso acabam trabalhando juntos, formando o que Lacatus vai chamar lá na frente de grupos de pesquisa. Mas aí o próprio Fleck vai dizer, olha, mas o importante não é só o coletivo de pensamento, mas sim os estilos de pensamento. E aí o estilo de pensamento é o individual. Mesmo dentro de uma coletividade de pensamento, cada indivíduo tem o seu estilo de pensamento. Todos eles podem concordar em relação aos paradigmas, o que é o que o Kuhn diria, podem concordar em relação aos paradigmas, mas podem divergir em relação ao modo como produzir conhecimento. E mesmo assim, produzirem conhecimento juntos. Entende? Então, eu acho que o Kuhn, essa obra do Fleck, eu acho que ela é determinante para a visão do Kuhn em relação a essa estrutura que ele chama de paradigma, que deu tanto problema a ele. Essa, para mim, é a grande influência. O Kuhn também cita em algum momento na Tensão Essencial, ele cita Bachelard, ele leu, ele gostava muito de Bachelard, concordava, ele não discordava da questão dos obstáculos epistemológicos de Bachelard, no entanto, ele dizia que nem só de obstáculos vive o progresso da ciência, vive o desenvolvimento da ciência. E aí, ele vai fazer uma crítica ao Bachelard em relação a isso. Então, são fontes que ele cita realmente. Tem algumas coisas que são nas entrelinhas, mas o que está nas entrelinhas, eu não vou aqui me arriscar a afirmar porque eu posso estar cometendo erros. Era isso, David? Era isso mesmo. Muito obrigado. Olha, já posso ser tradutor de áudio só ali, já falei. Então, já tem uma profissão a mais aí, gente.